Olá gente bonita, me chamo Verônica, sou do canal EIME Conta a Tua História e hoje a nossa história de hoje foi aqui no seu mercado Carrefour aqui em Roma venham comigo conhecer esse mercado e algumas curiosidades daqui, tá bem? mas antes disso não esqueça de compartilhar meu vídeo, deixar um like e compartilhar beijinhos, buongiorno! e o que mais temos aqui é molho de tomate molho de tomate, muitas torradas muitas, muitas coisas chantilly, estamos aqui no Carrefour aqui em Roma mostrando aqui um pouco pra vocês das coisas daqui do supermercado os preços também não variam muito, mais ou menos igual a Portugal olha que bonitinho as xícaras bonitinhas as xícaras, olha tipo dos sete anões tem as xícaras dos anõezinhos, que bonitinho achamos aqui umas mini forminhas de bolo olha que bonitinhas de coração, de estrelinha e de tudo muito bonitinhas as forminhas aqui a parte mais de doce farinha de trigo e essas coisas aroma, doce e anúncia os aromas também são frutas cristalizadas olha essas torradas que eu encontrei aqui no Carrefour aqui de Roma eu não sei nem como é o nome, mas é isso, deixa eu ver aqui aqui, friselle de altamurra dissimula de granoduno é isso estamos aqui no Carrefour aqui de Roma perto aqui onde nós estamos hospedados tem muita massa como vocês podem ver frutas, legumes e algumas coisas para quem gosta de café, olha tem esse bolozinho aqui maior tem um filtrozinho também ali e tem esse pequenino aqui, olha quem é viciado em café eu como sou é uma boa opção vários preços aqui esse pequenino aqui tão bonitinho tá de doce e coelhos e aquele maior com 34 euros e as canequinhas aqui para torradas, né muitas torradas aqui estamos em uma parte que tem todo tipo de pasta que eles falam fettuccine talharine, talharete muitas massas mesmo diferentes muita massa algumas a gente já conhece outras a gente não vê muito assim o parafuso que a gente já conhece o penne aquela massinha de sopa olha essa que é bonitinha mas tem muitos tipos de massa vamos aqui agora e não são caras o preço é bem acessível para todos e os molhos também agora vamos aqui aos molhos uma coisa que eu gosto muito é isso aqui os temperinhos adoro esses temperos gosto demais mesmo os grãos milho de pipoca até milho de pipoca tem aqui os grãozinhos e aqui os molhos óleo de geração óleo do jetão óleo de doce e aqui a variedade de molhos nossa que realmente é muito bom olha para isso é a polpa pura mesmo do tomate muito bom mesmo super saboroso aqui alguns utensílios e aqui vamos para outra parte aqui que é de chocolate de doce aqui tem essa outra parte bom cumpleiano feliz aniversário ó que linda muito bonito uma faixa de papelaria de livros mercado bem recheado tem muitas variedades muitas coisas aqui no Carrefour parece que é sucos os sucos e as frutas olha as quantos olha os tênis tênis aqui ó 14 euros temos alguns outros tipos de Nescafé pelo menos eu não vi esse ainda lá em Portugal não sei se aí no Brasil já tem esse eu nunca tomei esse mas os preços variam o sachezinho aqui 2,49 e esses daqui estão de 4 euros e 59 centimes mas tem muitos tipos de café aqui além do café clássico aqui de Roma e o café da marca branca do Carrefour dando um giro aqui muitas geleias 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 e mais geleias como um todo europeu eles gostam muito de geleia eu também gosto muito de geleia temos os vinhos aqui da região muitos vinhos muitos vinhos olha o vinho tem dizendo aqui os vinhos todos uma única parte aqui dos frios o preço da carne também varia muito mas assim deixa eu ver aqui é tá quase a mesma coisa que Portugal também os filezinhos 4 euros e tal uns 5 fatias bem fininhas isso não sei o que é parecendo uma abobrinha ele já vem com a folha aqui que deve comer com folha e tudo mas eu não sei o que é deve ser muito bom vamos aqui agora olha que bonitinho olha o dedê que cãozinho tem uns legumes aqui temos mais legumes zucca não sei o que é isso pareceu uma abóbora e aqui vamos a salada tchau 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 Obrigado.